Minha mulher disse que tu é Felipe Franco, nada a ver, né não? O cara parece na geladeira, pai. Felipe Franco foi o cara que apresentou a Mens Fisic e o fisiculturismo para o Brasil. E ele tinha tudo para ser o primeiro campeão Mens Fisic brasileiro do Olimpia. Mas o sonho não se concretizou. E o cara que já foi um dia o melhor Mens do Brasil, foi sendo ultrapassado por diversos outros nomes. Felipe Franco, pode retornar ao topo? Vamos trocar ideia sobre isso agora aqui no canal. Fala aí, barombada! Suavidade, vídeo novo se iniciando por aqui. E no vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o monstro da Mens Fisic, Felipe Franco. Na época em que ainda o preconceito ao fisiculturismo reinava por aqui, Franco apresentou a Mens Fisic para os brasileiros. Um shape mais slim, encaixado, típico daquele surfista de praia. Onde a partir dali, muita gente que ainda tinha certo preconceito com os homens de sunga fazendo poses, se identificaram. Com o cara shapeado, de bermuda, abdômen trincado e o peito chamando atenção. E Fê Franco chegou como a cara da Mens Fisic no Brasil. Ele que foi um dos grandes responsáveis por apresentar o fisiculturismo, mesmo que seja aí a classe de entrada para todos nós brasileiros. Indo até programas de TV, mostrando seu dia a dia, treino, dieta e competições. Isso aí há 11 anos atrás, em 2013. Franco, em 2016, inclusive participou de um Mr. Olympia, pegando um top 15. Mas Felipe Franco reinou sozinho por pouco tempo aqui no Brasil. Diogo Montenegro era um nome que vinha forte. Inclusive já havia também participado de um Mr. Olympia em 2015, onde ficou sem classificação. Em meados de 2016, 2017, chegou a fera Diogo Montenegro para disputar com Felipe Franco o trono de melhor Mens Fisic do nosso país. Onde eles se encontraram em 2018, no primeiro campeonato da Muscle Contest aqui no Brasil. O pau quebrou no palco. Ambos queriam o título, mas Diogo levou a melhor. A partir dali, a Mens Fisic tomou conta do Brasil. Todos queriam ser atletas Mens. E com o tempo, outros grandes atletas da Mens Fisic foram surgindo. E com isso, o caldo foi engrossando para a Fê Franco. Franco, em 2018, resolveu ingressar na carreira política. E para muitos, ali era o fim da sua carreira como fisiculturista. Mas em 2021, ele resolveu retornar aos palcos no Portugal Pro. E ele reapareceu com um dos seus melhores shapes. Levando-o a melhor no evento e se tornando campeão. E ali retornava a pergunta, com esse shape aí insano, Felipe Franco poderia vencer o Olympia? Mas infelizmente, por problemas de visto, em 2021, Felipe Franco não compareceu ao evento. Em 2022, o sonho pelo Olympia continuava. E ele foi ao Muscle Contest Goiânia. Onde levou a melhor para cima de Emanuel Costa. E a confiança do público aumentava para ver Felipe Franco no palco do Olympia. E batendo de frente contra os nomes da cena mundial. Porém, novamente, por problemas de vistos, Felipe Franco não conseguiu ingressar e comparecer ali ao Mr. Olympia de 2022. Felipe Franco foi sempre muito resenha, competitivo, adorava provocar seus adversários. E no início de 2023, ele mandou essa daí em vídeo. O que a gente vai fazer é meter o shape esse ano melhor do que o ano passado. E já para avisar vocês, o meu visto vai garantir agora, esse ano, antes de eu pegar a vaga do Olympia. Então, antes de mais nada, a gente vai competir com o visto já preparado para o Olympia. Se não tirar a vaga. Para não dar merda e para não tirar a vaga de outros atletas. Se fosse bom, ganhava de você. No meu, não merecia ganhar. Mas sobre quem for, não vai. Eu vou entrar. Mano, esquece. Não vai. Já vou avisando. Não vai. Você que eu devia fazer com o Fonseca esse ano? Pegar todos os campeonatos que tem, subir em todos e ir tirando vaga de todo mundo. Mas eu não vou ser cruel assim. Não, eu devia fazer, mas não vou. Mas eu vou ficar de boa. Já no MonsterCast, ele mandou essa na cara do Edivan. Estamos eu e aqui, o Edivan. Cantor. Vamos cantar. Edivan. O trator tá chegando. Essa cintura larga. Não vai arrumar nada. Do lado do Franco. Ah, tem cuidado. Vai morrer pela língua. E como vocês viram, o homem tava sagaz. Todos pensavam, agora o cara vai pras cabeças. Porém, não foi bem assim. Seu filho no meio da preparação nasceu. E ele mostrava dificuldades para conciliar a vida de pai, trabalho na política e sua preparação. Então, ele foi ao Bahia Muscle Show no mês de junho tentar sua vaga. Porém, o shape já não era aquele shape impressionante apresentado nos anos anteriores. E ali, ele encontrou Emmanuel Costa novamente, junto com Vini Matheus. E vinham de uma grande evolução. Franco acabou ficando em uma terceira colocação. Atrás de Emmanuel no top 2 e Vini Matheus no top 1. Um mês depois, Felipe Franco também tentou o Muscle Contest Brasil. Mas, novamente, o resultado não foi o esperado. Ficando pior ainda em um top 5. A partir dali, os fãs começaram a se perguntar. A carreira de fisiculturista de Felipe Franco chegou ao fim? E Franco apareceu no palco do Master Brasil agora no final do ano passado. E respondeu para todos. Felipe, eu não quero colocar você atrás das paredes. Mas, quando que você não vai no Olímpia? Mas, quando você vai ganhar o Olímpia? Agora que a gente tem um novo Mr. Olímpia, que parece bastante com você. Está na hora de você estar no Olímpia. E, pelo menos, mostrar a sua marca lá no maior palco do mundo, hein? Olha, é uma pergunta que mexe muito comigo. Porque, quando as pessoas acham que eu não vou no Olímpia porque eu não quero. Já me classifiquei duas, três vezes. E não foi... São cinco anos que eu não ponho o pé nos palcos do Olímpia. E, esse ano, eu torci muito pelos nossos brasileiros. Que nós sabemos que nós não temos ainda um primeiro lugar. Nem na categoria Men's Physique, nem no Classic Physique, nem na Open, nem na 212. Nós precisamos, sim, ganhar algum campeonato com o primeiro brasileiro, né, Temer? Então, não que eu não tenha ficado... Não que eu tenha ficado triste somente. Mas, por um lado, pensando na categoria em si, o Ryan Terry ganhando foi muito bom para mim. Sem dúvida. E aquele corpo lá de Goiânia, que foi em primeiro lugar, eu acho que daria uma briga para o Ryan Terry. Sem dúvida nenhuma. Foi uma comparação que foi realizada durante a semana, quando o Ryan Terry foi campeão. Colocaram minha foto em Goiânia. E, com certeza, agora, caducando a questão do meu visto. Que todo mundo sabe um pouco dessa história também. Para iniciar 2024 na preparação. Classificando para colocar os pés no Olímpia. E me consagrar o primeiro atleta e campeão. Vamos embora, vamos trabalhar. Apesar aí da resposta dele, muita gente ainda segue na dúvida. Franco, agora em dezembro, naquela pelada comemorativa de fim de ano, apareceu com essa barriga aí saliente. A lá Ronaldo Fenômeno. E, após muita zoeira pela internet, ele entrou na brincadeira e vem soltando alguns memes relacionados ao seu shape. E, por sinal, ao meu ver, é o pior shape que já vi de Franco. Amor, amor, quem tá ali, acho que é aquele rapaz que tu segue. Tá bom, né? Eu quero, Felipe Franco. Felipe quê? Acho que é, ó. Aquela ali? É, minha irmã. Olha lá, olha a frente. Opa, irmão. Opa. Ei, minha mulher disse que tu é Felipe Franco. Nada a ver, né, não? Olha o Felipe Franco. É, não é ele não, não é ele não. Confundei. É, sou eu mesmo, pai. Tá confundindo com ele. Não, pô. Aqui, pai. O cara é atleta, meu. O cara é atleta. O cara... Para, você é na geladeira, pai. Não é, não. É que ele tá de férias. É, não, é não. Vamos embora, é ele, não. Nossa, vergonha. Rapaziada, Felipe Franco está ali. A gente vai falar um pouco com ele sobre a preparação. Não é, meu irmão? O limpo está chegando aí. E aí, pai? Como é que estão as coisas? E aí, meu irmão? Diga aí o que tu quer. O que é? É... Rapaziada, é... Vamos lá tomar uma cervejinha, comer um petrício, né? Oxa, aí bora. Tá louco. Tá curtindo a vida, hein, Felipão. Tá estilo Toguro. Mas, enfim, como sempre, ele se mostra confiante. E postou esse outro Reels, dizendo que vai pra cima desafiar Diogo Montenegro em 2024. Montenegro, atual Top 5 Olímpia. Onde, na legenda, ele escreveu. O verdadeiro teste é o que você prova para si. 2024 começou. Tô chegando, tio. Dito tudo isso, Felipe Franco, com certeza, tem condições aí de chegar de novo com tudo ao topo, ficou três anos fora do palco. E quando ele voltou, voltou com tudo, com um dos shapes mais insanos já visto. Acredito que essa questão do visto também deve ter desanimado aí Felipe Franco de fazer o trampo 100%. Ele, que inclusive conseguiu a vaga duas vezes, dois anos consecutivos, e acabou sendo bloqueado de entrar nos Estados Unidos por essa questão do visto. Mas ele vem se mostrando confiante e, aparentemente, segundo ele, a parte aí do visto já está bem encaminhada. Vamos aguardar e ver o que 2024 pode nos mostrar. Mas, na sua opinião, Felipe Franco, pode voltar com tudo? Pode ser o primeiro campeão do Olímpia brasileiro? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você chegou até aqui, me dá aquela moral, se inscreve, deixa aquele like e comentário pesadão. Te vejo no próximo vídeo. E um grande abraço, marombada!